Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já faz mais ou menos aí duas semanas, pessoal, que o Zenly Zone Zero, o novo jogo da Royal Vest, lançou. E será que já dá pra gente saber se o jogo fracassou ou foi um sucesso comercial? E sim, dá pra gente ter uma noção com base nos dados que foram apresentados da plataforma mobile e levando em consideração apenas a semana de lançamento, ou seja, os primeiros sete dias. Então no vídeo de hoje eu vou tentar fazer uma análise sobre isso, tá? E já explicando aqui pra vocês. Essa questão de um jogo ir mal ou bem no lançamento não define nada a longo prazo. Já vi jogos que foram muito bem isso no começo, tipo Tower of Fantasy, e que no futuro foram extremamente mal. Tower of Fantasy hoje não vai muito bem, ele consegue arrecadar ali uma certa quantidade, mas se comparado ao início, cara, não chega nem perto. Portanto, tenham em mente isso, que a análise hoje é levante em consideração apenas a plataforma mobile, porque os dados dessa plataforma, eles são revelados com mais facilidade. A gente tem uma segurança maior se comparado, por exemplo, a dados de Playstation, de PC. Quando a gente fala de gacha, a plataforma mobile é mais fácil, tem uma certa segurança maior a questão das informações. Então vou levar em consideração essa plataforma e também a primeira semana, beleza? Explicado isso, então bora meus amigos pro vídeo, mas antes, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, pelo amor de Deus, deixa o teu like, ativa as notificações, tamo junto e vamo nessa. E vamo lá, meu povo, pelo que foi revelado, Zenly Zone Zero arrecadou nos seus 5 barras 7 dias, apenas no mobile, 25 milhões de dólares. Se comparado aos outros jogos da Hoiovese, Genshin Impact no mesmo período fez 60 milhões, apenas no mobile, Honkai Star Rail fez 42 milhões, Watering Waves fez 25 milhões e Tower of Fantasy fez 26 milhões, só que na verdade o Tower foi em um mês e não em 7 dias. Zera, esse número é bom ou não é? O jogo fracassou ou foi um sucesso? Vamos lá, fracassou não, mas realmente se comparado aos outros jogos da Hoiovese, ele ficou abaixo da média. Genshin fez 60, Star Rail fez 42, Zenly Z fez 25. Isso porque tem alguns dados aí que falam 23, 22, 21, tem uma certa distinção aí, mas tá nessa faixa. O Zenly Z fez quase como a metade do que o Honkai Star Rail conseguiu fazer. Isso, se comparado aos outros jogos, sim, tá abaixo da média. Não foi um sucesso absurdo como os outros jogos. Mas o que levou a isso? Por que o pessoal não gastou tanto nesse jogo como nos outros? E sinceramente, pessoal, eu não faço ideia. Talvez seja a questão das TVs, não sei se o pessoal de fora se incomodou bastante com isso. Talvez as pessoas, sei lá, já não estejam mais tão animadas assim com os jogos da Hoiovese. Que Honkai Star Rail foi o primeiro grande jogo depois de Genshin, né? O Zen está sendo já o terceiro, no caso, o segundo. Talvez a história do Zen também, assim, não foi tão cativante. Por mais que algumas pessoas não levem isso em consideração, história, lore, é uma coisa importante pra um jogo. E a Hoiovese com Honkai Star Rail e com Genshin, ela tem uma história, assim, mais atraente quando a gente fala de uma forma inicial. E essa questão da história não é, tipo, só eu que achei, tá? O pessoal da gringa, pelo que eu vi, muitos não acharam tão interessante a história do Zen. Claro que a maioria acredita, assim como eu, que essa história pode escalar com o tempo. Mas o início, ele não é tão interessante assim como Genshin Star Rail. E claro, pessoal, 25 milhões, apenas mobile, a gente tem outras plataformas também. É um número bom pra se manter, beleza. O jogo vai se manter, não se preocupem com isso, a longo prazo. Pelo que eu vi aí, nos últimos dados, ele já fez 52 milhões em 11 dias, apenas mobile. Eu só não utilizei esse número pra comparar com os outros jogos, porque eu não encontrei o número dos outros jogos. Então, assim, essa questão do quanto que o Zen ganhou, a gente vai ter uma noção melhor. Quando sair o Sensor Tower é de julho, geralmente sai ali no começo de agosto. Nesse período, saem os ganhos de vários jogos. Isso com base no mês, né? Sempre tá tendo aí. E, sinceramente, pelo que eu tô vendo, o Zenies, ele não vai ficar ali no topo com o Starry Genshin. Ele não tá parecendo que vai ficar. Talvez ele fique próximo, mas no topo, não sei. Aparentemente, com esses dados, a impressão que eu tenho, acho que não. Atualmente, como vocês sabem, o topo, os jogos que mais ganham mensalmente hoje é Genshin Impact e Monkai Star Rail. Monkai Star Rail já passou o Genshin várias vezes. O jogo realmente é um sucesso absurdo lá fora. E o Zenies, assim, por mais que ele tenha ido bem nesse começo, não sei se ele consegue, por exemplo, atingir a marca de 100 milhões. Agora, Zera, e quanto aos Zenies no Brasil? O jogo foi bem? Pelo que você tá dizendo, assim, mundialmente, o jogo foi ok, né? Ele foi bem, não tanto quanto os outros, mas foi legal. Agora, e no Brasil? Cara, no Brasil, pelo que eu tô vendo, o jogo foi bem mal. Pouco hype inicial. Se você for ver no YouTube, não tem muitos criadores de conteúdo fazendo vídeo sobre esse jogo. A galera fez ali no começo, né? Parou. Mas hoje em dia, não é muita gente que faz. O interesse das pessoas também em conteúdos relacionados aos Zenies parece que não é tanto. Eu falo isso como um YouTuber, como um criador de conteúdo. Pelo que eu tô vendo, a galera não tá indo muito atrás de vídeos de Zenies. As views, geralmente, estão baixas. Eu sei que tem canais fora da bolha, de gacha. Canais aí, tipo, David Jones jogou os Zenies. Mas mesmo assim, se você for ver as views, assim, do povo no geral, não tá muito alta, não. Digo até com segurança, pelo menos, assim, com base no meu público. E das pessoas que estão próximas a essa bolha, né? Que Watering foi bem maior o hype inicial, se comparado aos Zenies. Star Rail também teve um hype absurdo no começo. Eu, enchei, não preciso nem falar. A impressão que eu tenho hoje é que o Zenies, ele tá abaixo do Honkai Star Rail. O que eu achava que não seria. Eu achava, antigamente, que o Zenies ficaria ali um pouco acima do Star Rail. Não no nível do Genshin, porque o nível do Genshin é imoral. Mas acima do Star Rail. Só que, pelo que eu tô vendo, cara, inicialmente, não. Eu, sinceramente, acho isso ruim. Muito ruim, pensando na criação de conteúdo, né? Mas, cara, independente do que for acontecer aí, eu vou criar conteúdo sobre o jogo. Não com tanta frequência, assim, né? Óbvio, porque YouTube é meu trabalho. Mas eu vou fazer vídeo sobre o jogo, porque eu gosto. Assim como eu faço sobre Honkai Star Rail, porque eu curto o jogo. Então, independente de hype, vou continuar jogando, tá? Eu tô jogando o Zenies hoje, tô gostando pra caramba. E eu vejo que tem algumas pessoas que também estão achando bem legal. A galera, às vezes, fica sentida, né? Quando vê isso. Pô, o Zenies não foi muito bem, não sei o quê. Você tem que dar um tempo, Zera, também. Porque o jogo lançou agora. Vamos esperar aí um mês. E tudo bem, pode ser que ele vá e lhe engaje futuramente. Mas, geralmente, pessoal, quando o jogo pega um público massa mesmo, geralmente é no começo. E aí, claro que vai da empresa com os que mantêm esse público a longo prazo. Mas, se no começo, que é o hype inicial, se ele não vinga tanto, futuramente é difícil, viu? Só se, sei lá, lançar um anime de Zenies, ou uma série, um filme, algo nesse estilo, que chame a atenção das pessoas. Só se acontecer isso. Ou se o Zenies virar um meme, não sei. Algo que exploda muito. Mas, fora isso, bom, se o jogo não atrai tantas pessoas assim no começo, futuramente é bem complicado. Pra resumir, eu acho que, bom, a Horya Vest deve estar satisfeita com o lançamento do Zenies. E eu vou até ser sincero com vocês. Cara, eu não sei porquê, mas parece que o Zenies não foi um projeto assim, não foi planejado pra ser um carro-chefe. Sabe? Aquele jogo grandioso. Você vê que o Genshin, ele é um absurdo. O Starreal também é. Mas o Zenies, cara, ele é muito da hora. Mas a dimensão dele parece que é inferior se comparado aos outros jogos. Eu já até vi isso também lá na China. O pessoal falando que, bom, o Zenies é um jogo de menor porte. Que o hype mesmo, na verdade, vai ser o próximo jogo da Horya Vest, que é o jogo de fazendinha. E, bom, se a intenção não era ser um carro-chefe, um jogo grandioso, e a Horya Vest não gastou tanto assim, se bem que o gráfico do Zenies é absurdo, né? Mas tem que levar em consideração outras coisas, como a dimensão do jogo, o mapa e tal. Se a Horya Vest fez esse jogo pra ser mais um jogo da empresa que lucre bem, hum, tá ok. Se eles esperavam que esse jogo fosse um Genshin Impact Starreal ou um Starreal da vida, aí eu acho que eles se decepcionaram. E, bom, meu povo, mas é isso. E o que vocês acharam? Por que vocês não estão jogando mais Zenies on Zero? O porquê vocês estão jogando? Deixem nos comentários, beleza? Portanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, não esquece de esmagar esse like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho